O povo assim puder, vou telefonar, por enquanto está correndo E quando a saudade quiser me deixar cantar, vou saber cantar e sofrer E que agora longe de mim, você possa enfim, ter felicidade Vem que faz um tempo ruim, não se sinta assim, só pela verdade Porto e demorei pra me ouvir, na necessidade, nem um março a mal Se eu tivesse um dom de fugir, pra qualquer lugar, que a vida ou qualquer momento Sem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem um pensamento Por falar em nada que é meu, encontrei o anel, que você esqueceu Ai, oito barraco desabou, essa que meu bar se perdeu, ele está gravado só você Ai, oito barraco desabou, essa que meu bar se perdeu, ele está gravado só você Logo, logo assim que puder, vou telefonar, por enquanto está correndo E quando a saudade quiser me deixar cantar, vou saber cantar e sofrendo E agora longe de mim, você possa enfim, ter felicidade Vem que faz um tempo ruim, não se sinta assim, só pela verdade Por que demorei pra me ouvir, tava assim, sei lá O tempo falou pra só nada, o vento Se eu tivesse um dom de fugir, pra qualquer lugar, ele aflita o pé de vento Sem pensar no que aconteceu, nada é meu, nem um pensamento Não falar em nada que você esqueceu E aí, oito barraco desabou, esse que meu bar se perdeu, ele está gravado só você Ai, oito barraco desabou, esse que meu bar se perdeu, ele está gravado só você Ai, oito barraco desabou, esse que meu bar se perdeu, ele está gravado só você Ai, oito barraco desabou, esse que meu bar se perdeu, ele está gravado só você Só você Só você Só você Que delícia Boa noite, gente Embaixadora Obrigado Bom, tudo começou, essa história do Samba Book Começou com meu pai, já estava bem doente, meu pai João Nogueira Ele estava muito doente, muito triste Com a música, com as rádios, com os jornais Um dia ele chegou pra mim, bem emocionado Ele falou Diogo Eu estou morrendo E ninguém nunca fez uma homenagem Direita pra mim Que honrasse A minha história Que honrasse o legado Que eu tenho E eu fiquei com esse sentimento dele Junto E logo que aconteceu o encontro com o Afonso É De pensar num projeto Onde a gente podia homenagear Os artistas Que Estivessem vivos Para Para dar essa Essa chancela E eternizar a memória Desses grandes artistas Isso é o Samba Book Isso é o que meu pai desejava Pra todos os compositores E artistas da música popular brasileira E agora a gente canta Amor da tarde Assim como ele quis Exato Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desata dos novos Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e baixe E aí Os pais arrastando Ele é um do palmar Foi bom insistir E a tua roupa Por bom E eu brinco Resiste que pode A força do nosso pagode E o Samba sem par Resiste que pode Desonhei o patado Dos nossos tantãs Anjo liberta Na garganta do povo Em suas dimensões Alimentando muito mais A cabeça do compositor Eterno dentro de mais Nascer de nas várias Lições do amor Arte popular Arte popular Arte popular Arte chão É o povo que produz O show e assina a direção Arte popular Para o nosso chão É o povo que produz o chão e assina a direção Podemos sorrir Podemos sorrir Para o nosso caminho Para o nosso caminho Para o nosso caminho Sentindo a todos os homens Dizemos nós Dizemos agora Em tudo que é bom que eles falam É a nossa canção Pelas mãos e vários Dizemos a razão Delibrando palma Foi bom existir Com o apoio de Resiste quem coque A força do nosso pacote Sentindo nós três No mundo pagado Nos nossos tempos O anjo liberta A camisa do povo Suas emoções Alimentando muito o mal Cabeça no compositor Eterno meu Deus De fora do cantão Acende Um É o povo que produz o chão e assina a direção É o povo que produz o chão e assina a direção É o povo que produz o sonho e assina a direção É o povo que produz o sonho e assina a direção É o povo que produz o sonho e assina a direção É o povo que produz o sonho e assina a direção É o povo que produz o sonho e assina a direção